Oi galera, tudo bom? Esse vídeo aqui é pra falar de um livro que eu acabei de ler, terminei de ler hoje de manhã e eu fiquei muito feliz de ter entendido. O livro é Grito, do Godofredo de Oliveira Neto. Esse livro aqui a editora Record me mandou pela parceria. Eu recebi no comecinho do mês de maio e tô terminando agora no finalzinho de junho. E aí eu fiquei acho que uns 5 dias brincando com o livro, porque gente, é uma confusão. Esse escritor aqui é professor da Federal do Rio de Janeiro, ele é de Santa Catarina, já ganhou o prêmio Jabuti e eu fiquei muito interessada em ler o livro dele pelas referências do próprio autor. O livro conta a história de uma mulher de mais de 80 anos que é uma artista aposentada que depois da morte do marido, de um casamento feliz, mas parece que não foi um casamento de muita paixão, foi ok, vivemos juntos durante um tempo, depois que o marido dela morre, ela herda um dinheirinho, consegue comprar um apartamento e ela vive reclusa nesse apartamento, relembrando todos os momentos de glória dela, dos palcos de teatro e de todas as coisas que ela já leu e que ela continua lendo sobre teatro. E você percebe que pelas referências dela, ela é uma pessoa que estudou teatro, ela é alguém que leu muitas peças, leu escritores clássicos, ela é alguém que fez cursos, que é culta, ela sabe do que ela está falando. E nesse mesmo prédio, enquanto ela mora no sexto andar, tem um menino. Não vou chamar de menino porque é assim que ela se refere a ele, ele é um jovem de quase 19 anos, quer dizer, de quase 20 anos, ele tem 19. Ela vai chamá-lo de Fausto, mas tem horas que ela o confunde e chama de Fábio, então, eu não sei se ela está fazendo uma referência aqui de chamá-lo de Fausto pelo papel que ele desempenha no livro, fazendo uma referência ao famoso, né, Fausto e etc. O qual eu ainda não li, eu não conheço quase nada a respeito. ou sei lá, se ela já está ficando meio, né, com a memória meio estrambelhada e ela vai trocando nome, sei lá. Ela acaba ficando muito amiga dele porque ele é um jovem artista, ele está começando a carreira de ator e ela o pega para criar, então ela resolve conversar com ele, ensinar tudo o que ela sabe, só que ele é um artista mal sucedido, pelo início da carreira, acreditamos, sei lá, pelo menos é isso que ela acredita porque ela o acha extremamente talentoso. E como ele não consegue encenar peça nenhuma, ele tem trabalhos subalternos, então a gente vê que a cada capítulo aqui, que na verdade é chamado de atos e não de capítulos, como referência ao tema do livro, ele, uma hora ele vai trabalhar numa agenda de turismo, uma hora ele vai ser guia de safari, ou ele vai trabalhar no caixa de um restaurante, ele vai trocando para trabalhos que, para uma pessoa que tem o sonho de ser artista, são trabalhos subalternos pelo simples fato de não ser aquilo que ela gostaria de estar fazendo. E aí, ele sempre chega à noite, bate na casa da senhorinha e eles ficam trocando ideias, conversando e escrevendo peças junto. Então, eles escrevem, ela normalmente escreve as peças de teatro, diz que ele ajuda, que ele dá uns pitacos, ele também escreve algumas coisas, e os dois escrevem peças baseadas na própria história, então naquilo que eles viveram, muito mais o falso do que ela, porque ela também cria várias coisas. E aí, eles criam as peças juntos, as falas, e ele encena, ou na sala do apartamento dele para onde ela vai, que é menorzinho, mas normalmente no apartamento dela. E aí, ele só é ator para ela. Ele só é ator nesse único palco, que é a sala do apartamento dela. Então, você vê uma pessoa que foi estrela, foi tudo de bom, e hoje já está velha e tem um conhecimento para passar para frente, e nós temos uma pessoa começando, sugando todo esse conhecimento. E a gente vê que ele se encanta muito por ela, justamente por essa inteligência dela, e pela experiência que ela tem. Enquanto ela se encanta por ele, com seus gloriosos 80 anos de idade, por um tom sexualizante muito grande. Toda vez que ela fala dele, você esquece que ela tem 80 anos, porque ela o descreve e tem um tom tão erótico, assim, nas descrições e nas coisas que ele faz, que você fala, gente, você esquece que ela tem 60 anos ou mais do que ele. E isso soa um tanto quanto esquisito, tanto que ela fala que é inapropriada uma relação como essa. Se ela já critica uma mulher de mais de 30 que dá em cima dele, imagina ela, né? E o legal do livro, e é por isso que a gente se sente um besta quando a gente começa a ler, porque enquanto ela está, ela que narra a história, você percebe que ela tem um interlocutor que você não sabe quem é de início, você só vai descobrir no final. Ela está conversando com alguém, então essa história está sendo contada. E enquanto ela está contando a história dela no passado, ela vai intercalando com as peças que eles foram escrevendo juntos. E como as peças que ele escreveu são baseadas em cenas que ele viveu, tem tudo, é uma continuação da história. São coisas que se encaixam para você descobrir o que eles sentem, o que eles pensam. Tanto que é um momento do livro aqui, já para a metade, em que acontece a grande reviravolta, o grande clímax, que não parece que é o clímax quando a cena começa. E corta-se a cena e começam a vir uma sequência de cenas de teatro que são até escritas em formato de falas, entendeu? Como se fosse uma peça mesmo, um drama que a gente estivesse lendo e não um romance. E você começa a ver essa sequência de atos com personagens diferentes, com temas diferentes, mas todos eles estão lá para mostrar o que aquela personagem está sentindo. Porque a cena é tão conflitante que ela está sentindo uma explosão de sentimentos e parece que cada uma das cenas meio que exemplifica um dos sentimentos da Nossa Senhora aqui. Gente, é muito legal! Só que eu demorei uma vida para entender o que estava acontecendo. tem até um certo momento em que ela está contando de uma peça que ela escreveu e que o Fausto encenou na casa dela e chega uma hora que ela começa a contar que eu escrevi uma peça e vem lá o trechinho em falas como se fosse de teatro mesmo e de repente volta para os parágrafos da narrativa normal, só que ela continua contando a história da peça. Só que agora é uma narrativa romanesca, você fala Puta vida, mudou o narrador? Quem está falando comigo? Que história é essa? Quem é esse cara? E de repente o narrador passa de ser mulher para ser homem. É um troço muito louco, demora bastante tempo para você falar Não sei se eu estou entendendo, não sei se eu estou entendendo. Não é à toa que eu fiquei 4, 5 dias com o livro na mão e é um livrinho com 150 páginas. Normalmente isso aqui eu leio num dia, no máximo dois. E eu demorei porque, sei lá, eu precisava de tempo para pensar nas coisas para ver se eu achava alguma conexão. E tem algo muito legal porque todas as cenas que os dois criam eles criam personagens, apesar de ele ter vivido cenas as peças dele serem cenas que ele viveu eles ainda criam coisas ficcionais ali. E tem sempre uma personagem mulher, ou nas histórias dela ou na dele. E essas personagens mulher, enquanto a gente percebe que a nossa protagonista, que é a Efigene Efigene, o nome dela agora não vou lembrar o que isso passou tão batido, tanta confusão aqui essa senhorinha, ela cria personagens mulheres sabendo que é o Fausto que vai ensinar aquilo para ela então meio que ela se projeta nessas mulheres é uma coisa muito legal só que ele, como só interpreta aquilo para ela mas fica com a peça na cabeça e vai trabalhar nos empregos assim, bico, enquanto eu não consigo atuar ele transforma essas personagens femininas que ela criou para si para outras mulheres que ele conhece nos empregos então ele arranja uma namorada cada vez que ele arranja um emprego diferente e aí ele vai vivendo essas histórias de amor e essas peças na vida dele já que ele não consegue encená-las ele realmente traz a arte para dentro da própria vida enquanto que a mulher não consegue, a senhora não consegue ter aquilo na vida dela então ela pega a vida dela e projeta na arte é um negócio muito louco, é um looping ela não vive, joga na arte ele não consegue fazer a arte, então ele traz aquilo para a vida dele é uma coisa muito legal e você percebe que essas duas personagens estão em crise e foi assim que eu entendi o título do livro um grito essas duas personagens não estão felizes com a situação, entendeu? é muito tenso, é uma tensão sexual pela parte dela é uma tristeza por não ser alguém infeliz no emprego como é o caso dele e a gente chega num clímax muito reviravolta muito e que é muito legal e que foi muito imprevisível e eu adorei esse livro aqui para mim estava sendo muito nossa, tá chato até a hora que você fala pera, agora eu entendi pera, se pá, eu estou entendendo quando a coisa começa a fazer sentido que é lá para a página 75 aí eu engrenei e li tudo de uma vez só assim em 40 minutos porque de repente é muito fácil de ler pela diagramação que a Record utilizou e por ter justamente as falas aqui então você lê muito rápido e quando você chega no final você fala gente, é genial eu achei muito bom o livro eu indico mesmo, tá? o livro está primoroso a capa está linda o papel é bom a edição está fofíssima está muito bem feito assim, tipo gostei, gente indico de verdade, tá? bom, é isso fica mais uma indicação de livro aí beijinho, gente tchau, tchau